Eu sou Inês Magalhães, secretária nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Estou aqui no governo federal desde 2003, sou secretária desde 2005 e temos aí enfrentado o desafio de construir uma nova política habitacional, não só na oferta de novos programas, mas também de construir uma institucionalidade mais democrática e mais efetiva da política em nível nacional, partindo de uma perspectiva de que estados e municípios devem ter as suas áreas que cuidem da habitação, devem ter os seus conselhos e os seus fundos para que a gente possa colocar em curso o enfrentamento de um desafio tão grande como é o desafio de prover habitação a milhões de brasileiros. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores há muitos anos, já trabalhei em diversas prefeituras no país e também no Partido dos Trabalhadores, na Secretaria de Assuntos Institucionais, fazendo aqui um pouco o que os meus companheiros estão pedindo para eu fazer, gravando uma mensagem e registrando aí a experiência tão importante que o PT tem, teve e tem tido durante todos os seus 32 anos e implementar um modo petista de governar em cada cidade desse país e tem o privilégio de estar há vários anos aqui no governo federal fazendo isso daqui do governo federal, tentando representar aquelas nossas primeiras experiências em 89, reproduzindo, consolidando no conjunto do país. É importante dizer que nós estamos num momento privilegiado na questão do tratamento do enfrentamento do déficit habitacional do Brasil, da questão habitacional no Brasil. Hoje nós temos, sem dúvidas, instrumentos importantes que nos permitem planejar cidades mais igualitárias, cidades que possam contemplar o atendimento ao direito à moradia como talvez nunca nós tenhamos tido a oportunidade de fazer durante os nossos 32 anos. Essa disponibilidade de instrumentos, entretanto, nos coloca novos desafios, novos desafios que são, na verdade, essa dificuldade que nós temos em aliar as políticas setoriais, a política de habitação, a política de saneamento para uma política mais integrada no sentido de proporcionar uma cidade mais amistosa, uma cidade que seja capaz de fornecer a cada um dos seus cidadãos aquilo que ela nos dá de melhor, ou seja, a possibilidade do acesso à cultura, ao saneamento, à mobilidade urbana. E esse, acho que é o grande desafio de quem elabora o programa de governo, ser, de uma certa maneira, ter como um costureiro alinhavando as diversas ações setoriais para que isso seja possível numa proposta, traduzir isso numa proposta de programa de governo do Partido dos Trabalhadores. E, nesse sentido, é necessário que nós tenhamos claro que a implementação de uma política como a de habitação requer assumir vários compromissos. O primeiro compromisso é de que o planejamento do setor habitacional seja feito num contexto do planejamento da cidade em que eu incorpore como um direito fundamental das pessoas mais pobres a um pedaço da cidade com infraestrutura, com mobilidade urbana e com acesso a serviços. Isso é o primeiro passo que nos permitirá implementar com sucesso uma estratégia habitacional. Ou seja, eu tenho que, na disputa da cidade, contemplar a habitação de interesse social dentro de uma perspectiva de acesso igualitário à terra. Uma outra questão muito importante é que nós tenhamos claro de que maneira eu tenho que enfrentar o problema, tenho que enfrentar o desafio da habitação. Certamente, não é só construindo novas moradias. Hoje está absolutamente claro, e nós temos uma forte linha para isso no âmbito do PAC, que é o de resgate a, digamos, uma dívida urbana e social que é materializada pelas nossas favelas, curtiços, pelas nossas áreas de risco. Essa estratégia de provisão habitacional, enfrentamento do passivo urbano das nossas cidades, conjugadas a um processo de regularização fundiária, de dar direito, de dar a titularidade para as nossas famílias que ocupam essas áreas, garantir o direito constitucional à moradia, é, sem dúvida, o que nos move. E hoje, como eu comecei a dizer, nós temos instrumentos importantes e temos um recurso que nos permitirá, num planejamento de 15 anos, enfrentar o déficit habitacional de maneira mais adequada do que nós tivemos a oportunidade de fazê-lo até então. O desenho de uma estratégia habitacional dentro de um programa do Partido dos Trabalhadores deve, em primeiro lugar, fazer uma discussão do lugar da habitação de interesse social nas cidades. Este deve ser um lugar onde o acesso ao serviço, a mobilidade urbana, ou seja, o acesso à cidade, seja um dos principais motivadores do estabelecimento dessas zonas de interesse social. Uma outra é uma forte articulação entre a mobilidade urbana, entre a oferta de saneamento e a oferta dos outros serviços urbanos. E a terceira preocupação é que, não só a produção das novas moradias, mas a recuperação do passivo urbano expresso pelos cortiços, pelos assentamentos precários ou pelas áreas de riscos, devem ser estruturadores dessa política. Hoje, o governo federal está em curso ainda um enorme desafio, que é o da implementação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, ou seja, que cada cidade do país tenha um conselho, tenha um fundo, e, principalmente, que as decisões sobre a prioridade da habitação, onde é que nós vamos aplicar os recursos prioritariamente, onde é que deverão ser construídos, sejam objeto de uma discussão democrática. Nós temos absoluta convicção de que essa é a maneira mais eficiente, mais adequada, para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos de ter uma cidade mais igual e mais solidária. Eu acho que o desafio de fazer, de constituir em cada município este conselho, este fundo, é um desafio em curso. E, certamente, na perspectiva de construção de um programa de governo do Partido dos Trabalhadores, ela deve ser um componente central nessa estratégia.